Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre o sistema endócrino dos mamíferos. Vamos lá? Então o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é responsável pela liberação dos hormônios, é a produção e a liberação dos hormônios. Então os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas que atuam em tecidos e órgãos específicos. Isso quer dizer que vai ter uma célula-alvo, algum local que vai receber esse hormônio por algum motivo, certo? Para acontecer uma determinada ação, né? E onde que esses hormônios são produzidos? Então aqui na imagem a gente tem várias glândulas, né? Tem a hipófise, tem a tireoide que fica aqui na garganta e as paratireoides. Nós temos as supra-renais que ficam em cima dos rins, o pâncreas, né? Nos homens a gente vai ter o testículo, nas mulheres nós teremos os ovários, ok? Mas tá, glândulas endócrinas, mas existem as glândulas exócrinas também, qual é a diferença, né? Endo significa dentro, exo, fora. Então quer dizer que endo, glândulas endócrinas, elas vão liberar, secretar esse hormônio, né? Por dentro. Então como mostra aqui na imagem, né? Não vai direto pra corrente sanguínea. A glândula exócrina vai secretar pra fora, ou pra corrente sanguínea, ou por exemplo a glândula lacrimal pra fora do olho, certo? Tá. Entre as glândulas que nós temos e que fazem parte do sistema endócrino, a gente tem a glândula mestra, que é a hipófise. A hipófise, ela está lá no encéfalo, né? Próximo ali do hipotálamo, embaixo do cérebro, né? E ela é dividida em duas partes, tá? Então a parte mais anterior e a parte posterior. A parte posterior, ela vai só mandar pra frente os hormônios já produzidos que ela armazenou. E a parte anterior, ela vai produzir alguns hormônios, como esses que estão sendo citados ali, a prolactina, né? O FSH, LH, TSH, a somatotrofina, certo? A adenohipófise, que é a parte anterior especificamente, é essa que produz esses hormônios, né? O hormônio do crescimento, o hormônio estimulante da tireoide, pra fazer com que a tireoide regule as reações químicas do corpo, certo? A prolactina, né? Que vai permitir, por exemplo, a produção do leite, tá? Nas mães, tá? E a parte posterior, né? A neurohipófise, que é essa aqui, do ladinho, né? Ela vai transmitir esses hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo, que é uma outra glândula que a gente tem no encéfalo, tá? Então a neurohipófise, ela vai armazenar e vai mandar pra frente, né? Esses hormônios, principalmente aí a gente tem a ocitocina e o hormônio antidiurético. Eu coloquei aqui uma imagem do coração, porque a ocitocina é o hormônio do amor, é responsável pela, né? A estimulação da secreção do leite, né? Nas glândulas mamárias, além das contrações uterinas, ok? A tireoide, ela tem os hormônios T3 e T4, que são responsáveis pelo metabolismo humano, né? Então todas as reações químicas, além de, né, permitir ali que o excesso de cálcio que está no sangue fique nos ossos, vá para os ossos, ok? Então uma pessoa, por exemplo, que tenha a tireoide aumentada, ela vai ter algo chamado como hipertireoidismo, né? Então ela está produzindo muito mais, as reações químicas estão acontecendo mais rápido. Hipotireoidismo é quando a tireoide está diminuída, ou seja, ela produz menos hormônios do que deveria. E com isso, né, a pessoa fica, né, o cabelo fica mais seco, fica mais irritada, a pele fica seca e áspera, certo? Então ela está produzindo menos hormônio do que deveria, tá? As paratireoides que ficam junto com a tireoide, ela vai ter um efeito antagônico com a tireoide. Então enquanto a tireoide, ela coloca o cálcio nos ossos, a paratireoide tira o cálcio dos ossos quando está em excesso. Quando há necessidade, por exemplo, da contração muscular, tá? Que nós precisamos desse cálcio na contração. Então ela vai regular o cálcio no sangue. Outra glândula que nós temos é o pâncreas, que vai produzir a insulina e o glucagon, né, que são responsáveis por controlar a quantidade de açúcar no sangue, né, excesso de insulina indica diabetes mellitus. E as supra-renaides, são as adrenais, elas vão produzir ali o cortisol e a aldosterona. O cortisol é um hormônio que ele regula a taxa de açúcar e ele pode aumentar a glicose e faz com que aumente a pressão também, ok? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre o sistema endócrino dos mamíferos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!